GOOOOOOOL! Parti! Bonito! Vamo lá... Que corrida sensacional! É maneiro, bem rápida! Caraca alucinante cara! Caraca alucinante essa aqui, alucinante demais cara, maneiríssima! Ah não freio nenhuma vez, não freio nenhuma vez, tá alucinante isso aqui, caraca que isso cara! Do cacete! É muito bom essa corrida aqui, porque não morre né? Não morre é show cara, é muito bom! Mas em compensação tu não pode dar loop para empinar! Eita cacete! Caí na meiuca aqui! Tava indo bem cair na meiuca, cacete! Opa! Tava! Olha que... Que delícia esse aula de zinho aqui! Cara que... Ah! Mentira que é lá embaixo cara! Caraca que bosta! Eu acho que não dá não! Eu acho que não dá para dar loop aqui nesse túnel não! É mesmo? Maneiro! Caraca essa corrida é muito rápida cara! Vamos ver se dá para dar um... Sensacional essa corrida! Ah! Droga! Bati uma... Peneira cacete! Ah! Droga! Bati uma... Peneira cacete! Eita! Cara como assim cara! A rua é tão larga que eu bati no pino cara! Ah cara! Estou como? On fire! Estou on fire! Bateu é! Tu sabe que essa moto aqui tu não precisa frear né? Essa corrida aqui eu praticamente não freiei né? Nas curvas! Não precisa não pô! É só deitar a moto! É só deitar a moto! A minha é só deitar! Não freie nenhuma! Mas é quando eu caio lá em baixo! Eu chego a frear! Ah! Mas eu caí lá em baixo! BCK me passou! Miserável! BCK me passou! Miserável! BCK passou direto! Igual uma vaca no cio! Tô aqui na cola do BCK! Tô aqui na cola do BCK! Tô aqui na cola do BCK! Se o BCK der um pendinho eu sinto o cheiro aqui! Miserável! Depois que eu passar eu tento! Depois que eu passar eu tento! Depois que eu passar o BCK eu vou tentar fazer um loopzinho pra gerar aqui... Cara! Que corrida sensacional! Música Muito boa! Caraca, quase que eu caí ali, maluco Quase que eu caí ali, caraca, vai Ah, passei o BCK aqui na finalíssima Passei bonito, que lindo Que passagem bonita, eu passei por baixo Não podia, tinha os freios ali, eu me ferrei Caceta, caraca Eu tô passando Caraca, caraca, quase Show de bola Isso aí galera, se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar seu like, não esquece de se inscrever no canal Não esquece de me seguir na Twitter E se inscrever nas redes sociais, falou Tamo junto, se inscreve no canal do BCK Um abraço, até o próximo vídeo, valeu, fui